E com essa experiência dela, porque você se afastou quando você foi estudar na faculdade. E agora ensinando. Na cozinha com pastor. Na cozinha com pastor. O pastor, a responsabilidade é muito grande. A gente tem, primeiro, uma responsabilidade de mostrar que o cristão também pode ensinar na universidade. Que o cristão pode estar inserido. Não só pode, mas deve. Deve, né? Está inserido na universidade. Até eu brinco, né? Porque os meninos falam assim, ah, passei na faculdade. Olha, passei na UESB. E agora como é que vai ser lá na UESB? Eu falei, se você passar em farmácia, pode deixar que você vai ter dois lá para lutar com você. Que sou eu e você. Então a gente está lá. Vai ganhar reforço. Vai ganhar reforço. Então, glória a Deus por isso. Que a gente está lá. Tem outros amigos nossos lá que são cristãos também. Professores cristãos. E estamos nessa luta. Tem uns que não são. Às vezes sentam atrapalhados. Deitam atrapalhar a caminhada. Mas se o jovem, né? Se a pessoa chegar lá e colocar a vida diante do altar do Senhor. Buscar Deus. E Deus vai dando a vitória dia após dia, pastor. Eu imagino, velho, essa geração que está estudando na Escola Jesus Livre dos Valens. Eu tenho certeza que vai chegar bem trabalhada. Ah, chega. Chega, pastor. Porque o caminho, quando ele é ensinado corretamente, a pessoa não esquece. Como eu não esqueci o meu, vivi dentro da igreja, né? Fui criado no Evangelho. Mesmo se afastando. Mesmo se afastando. Mas volta, né, velho? Você volta porque você... É o meu caso também, velho. É o seu caso. É o caso de muitos aqui até na igreja que hoje estão nos assistindo. Rapaz, a vida desensina ninguém no caminho que deve andar. Que é importante. Mesmo depois de grande, a gente passando por alguns reveses, algumas situações. A gente volta, a gente tem um ponto de referência que é Cristo nas nossas vidas. E eu tenho certeza que também você vai ser benção lá como professor. Ah, com certeza. Deus abriu essa porta para você, para você também quebrar alguns paradigmas. Quebrar na... Tem uma outra voz, a voz de Deus lá dentro. A gente já chega para dar aula e já dá logo paz do Senhor. Aí o camarada já fica logo... Invocado, né? Invocado. Agora na prova eu boto assim, viu, pastor? Quando eu faço a prova e no final da prova eu boto assim. Aqui no versículo, tem coisa que eu não saberia agora. Mas saberei depois. Isso. Aí o aluno já fica logo tremendo na base. Sim, Sibeli. Então está valendo a pena lá na aula, né? Ah, vale a pena, pastor. Vale porque eu gosto de ensinar. Sempre gostei de ensinar. É uma área que eu trabalho. Eu trabalho tanto no laboratório e ensino essa área para os alunos. Sibeli, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que todo mundo diz assim? Ah, porque na faculdade e tal... Você sofre algum tipo de recaliação por parte dos outros professores da faculdade? Não, pastor. Lá é um confronto de ideias, né? Lá cada um tem a sua ideia. Eu estou num curso que a gente não lida com algumas situações, com a pedagogia, talvez hoje é mais difícil, né? Lidar. O curso é o mais difícil de lidar hoje dentro da universidade com o cristão. Você fala no sentido, ah, sim, pro cristão. No cristão, no sentido espiritual da coisa. Para lidar com a questão espiritual, a pedagogia, talvez hoje há um confronto, é um embate muito grande. É mesmo, né? É. Eu sei que tem grupos também lá dentro. É porque hoje o próprio MEC incentiva cartilhas que têm situações homossexuais, situações de religiosidades, pastor. O que eu percebo também, Pedro, é o seguinte. Ah, diz assim, não, Brasil é um país laico. Então, você não pode ensinar a religião evangélica na escola, mas eu vejo falando de espiritismo, de humana, entendeu? É porque você... Na verdade, está proibido a se falar de Deus e Jesus nessas escolas. Tiraram, né, pastor? Tiraram. E aí, tiraram, substituíram por armas de fogo e arma branca. Então, hoje mesmo, você como professor, eu digo que ser professor hoje no Brasil é uma profissão de risco. É, hoje a gente lida com essa situação. Agora, se a gente colocar, pastor, como o Daniel se colocou, né, Daniel... Da Bíblia, né? Da Bíblia, né? O profeta. Se colocar como ele se colocou, as pessoas também respeitam a gente. Se a gente buscar o respeito, tem que ter as atitudes, ser crente verdadeiro, verdadeira Verdadeira mesmo. Eles respeitam, porque maior o que está em nós, né? Então, o maligno, ele respeita. Então, a pessoa, às vezes, vem até armado, mas ele vê que a arma maior está conosco. Amém, amém. E aí, ele pega, fica desarmado. Agora, a gente também tem que... Às vezes, a gente só quer ser cristão por falar, mas se a gente agir como cristão... Na hora do testemunho. Na hora do testemunho. O tratamento. O respeito vem. É. Ok? Vem cá, vela. E me diga uma coisa. E aí, sua experiência hoje? Você me afastou dos caminhos do Senhor. Sua experiência hoje com Jesus? Quem é Jesus para você? Você tem verdadeiramente, depois dessa fase, né? De ser docente, de ser discente, hoje ser docente na faculdade. Como é que é? Como é que está Jesus na sua vida? Olha, pastor. Hoje, graças a Deus, depois que eu voltei para o Evangelho, eu voltei quando... Em 2006, né? Quando o Senhor ainda estava na igrejinha ali, né? Tinha uns poucos membros ali. Eu me lembro, eu me lembro, até hoje, o primeiro dia que você chegou. Você quer ver? Você ficou na primeira, assim, assim, de pés na beca, assim, e com a mão assim, né? Aí você ficava olhando para mim, olhando, olhando, e ele me lembra com a mão aqui embaixo. Ele dizia, mas o que é que ele está pensando? E eu pregando ali, às vezes, uma pregação, né? Bem incisiva, e você, com a mão assim, olhava, olhava, olhava. Foi como é que você se lembra? Lembra? A porcelinha que você usava? A argolinha. É uma argolinha com as compras, essa porcelia aqui, assim, no pescoço. Era da tribo. Era da tribo, né? A tribo de Aracaju. A tribo de Aracaju. Mas sim, velho, vem daí. Voltei para... Depois daquele dia. Cheguei naquele dia na igreja, muito arrebentado, cheio das minhas... Dos meus traumas, das minhas situações vividas, né? E aí foi o dia que, naquele dia mesmo, eu me converti ao Senhor. Fiz aquele... Saí dali, já daquele culto. Foi uma escola bíblica dominical. Já saí renovado, na certeza de que eu teria que voltar para Jesus. A gente, ali, naquele dia ali, eu já me converti, me revoltei, né? Para os caminhos do Senhor. E de lá para cá, eu tenho desfrutado, assim, a experiência de ter Deus ao meu lado. Mesmo com as minhas fraquezas, minhas debilidades, minhas... E quem não é, né? E quem não é, né? Quem não é fraco. Só tem o forte. Só tem o forte que é Jesus. Então, mas aí Deus foi restituindo muita coisa na minha vida. Foi me dando coisas novas. Hoje eu sou... Na sua vida mudou o mundo. Mudou, né? Mudou o mundo. Hoje, graças a Deus, na minha profissão, Deus me ajudou. Na minha família. Eu tenho uma pessoa respeitada. Graças a Deus, assim, Deus tem operado, assim, né? Ganhei uma esposa, ganhei um filho. Perdas na vida a gente tem, passou. E a gente vai passar, quem vive, vai passar por perdas e ganhas. Essa vida ali perde e ganha, ganha quem sabe perder e perde quem não sabe. E aí agora a gente tá... O bom que é quando a gente ganha, ganha com o Senhor. E quando perde, perde com o Senhor. Mas tudo que a gente perde, Deus restitui. Deus tem restituído. E Deus tem honrado as situações da minha vida. Com a minha esposa, com a minha família. Profissionalmente. Ministerialmente. Espiritualmente, né? Então a gente vai... A prosperidade do homem tá na honra, na honra, né? Então a gente é honrado pelo Senhor Jesus Cristo em todos os aspectos. Na família, na profissão, nas amizades. Mas você acha que o fato de você estar... Você confessar Jesus com o seu Salvador... Será que não acha que isso atrapalha, não? Você, assim, lecionar? E tem alguns que não concordam. Tem alguns que são ateus... Pô, pastor, se eu lhe falar que, na verdade, hoje... Quando a gente é verdadeiro, se a gente confessa que Jesus... A gente tem um palavreado, um linguajar próprio... Às vezes a gente não entra, a gente não fala palavrão... Em uma situação... Aquilo ali, a gente, na verdade, a gente até ganha. A gente tá usando disso. Então, eu trabalho com médicos. Então, às vezes, o médico me contrata pra trabalhar... Na profissão de farmacêutico. Na profissão de farmacêutico, né? Na parte que eu faço preventivo, né? Faço citologia mamária. Então, eu vou conversar com o médico pra fazer o exame que ele manda pra mim. E, muitas vezes, portas são abertas pelo linguajar, pela educação... Pela forma de o tratar... Pela forma de se portar. Então, isso... Isso, Jesus, o Espírito Santo, ensina a gente. Então, na verdade, a gente tá sendo usado pelo Espírito Santo e ganhando com isso. Me diga uma coisa. Se um aluno, se eu chegar aqui e disser... Professor, eu não acredito em Deus. Eu não acredito que Jesus morreu. O Jesus não muda a vida de ninguém. Eu gosto da droga. Eu gosto de usar a minha liberdade. Pra usar determinados produtos. O que você poderia dizer pra essa pessoa, né? Hoje, tem vários desses aí, pastor. Até que chega. Mas eles veem, pastor, o fruto disso aí. Quando a gente confronta o fruto, né? Jesus diz, pelos frutos dos venceres. Aí, a gente mostra. Eu mostro ele. Até, às vezes, o jovem confronta, né? Quer saber, eu sou um profissional vivo disso. Eu não preciso de droga. Eu não preciso de situações errôneas na vida. Eu não preciso de nada disso pra ser um bom pai de família. Então, ele vê o fruto. As pessoas hoje querem ver o fruto, pastor. Eles não estão atrás de palavras. Eles querem ver o fruto. Querem ver como você é, como você se porta. E aí, a gente, quando mostra o fruto, aí você pergunta, ah, essa pessoa que usa droga. Então, me mostram que tá usando droga, que tá no mundo da prostituição, que tá no mundo das drogas. Que é feliz, que é feliz com a família. Que você conheça consigo mesmo. Consigo mesmo. Se dorme tranquilo, que eu dormo em paz, né, pastor? Isso faz outra coisa, Bela. Que tem pessoas assim, que chegam na faculdade, né? Nos primeiros dias da faculdade. E aí, alguns, ó, amigos. Levam, né? Depois do trote, que também, às vezes, tem uns trotes também exagerados. Tem uns trotes exagerados, né? Mas, ah, vamos ali e tal. E um dia, eu me lembro, velho, você pregando na igreja, no culto do amigo. Mas, ainda foi lá na igrejinha. Depois que você voltou pra Jesus, e você fez uma obra, né, tremenda de restauração na sua vida, e de edificação. E aí, você pregando, você lembra, você quer ver o que é aquele texto, que os homens tiravam, tiravam o delhado, né? Marcos 2. Afastaram e desceram o amigo. Aquela foi a minha primeira mensagem, né? Foi, né? E, mas, bom, nunca mais me esqueci daquela mensagem. Bom. Pra você ver como Deus tem os lábios de lá pra cá. Amém. Eu nunca me esqueci dessa mensagem. Você, né, você concluiu com a seguinte forma. Amigo é aquele que lhe coloca diante de Jesus. Porque a casa tava cheia, Jesus estava falando, não tinha como entrar com aquela maca. Ah, nos amigos, quatro, a gente imagina, né? Ele tava encerrando numa conta. Eles subiram, não é? Os telhados eram diferentes. Não tinha lá. A gente era telhados de palha. Ah, ele desceu aquele paralítico. Ele tiraram, desceu o paralítico. Assim, ó. Na frente de Jesus. E aí, você usava pelo Espírito Santo. Chamava a atenção da igreja, dizendo, olha, amigo não é que leva você pra tomar a primeiro copo de cerveja, pra trair a sua esposa, entendeu? Pra prostituição. Quem tem um vídeo pornográfico pra você, amigo não é esse. Amigo não é que chama você pra fumar o primeiro cigarro de maconha. Aí você disse, amigo é aquele que coloca você diante de Jesus. Porque, não naquela cama, aquela maca desceu ali, Jesus currou. E aí, você se lembra desse dia? Eu lembro, pastor. e aqui agora na igreja, deve ter muitos amigos verdadeiros que te chamou, hoje tá aqui assistindo o vídeo. Eu já posso lhe dizer, esse que lhe trouxe hoje aqui na igreja, é o verdadeiro amigo. É o verdadeiro amigo. Ele trouxe você pra tá participando aqui do culto, tá na presença do Senhor. E verdadeiramente é isso, a gente precisa hoje nos cercar, né, de amigos verdadeiros. Não que leva pra prostituição, não que convida pra situações como a maconha, droga, destruir a sua família, se autodestruir. Agora aquele que convida pra, olha, vamos participar lá na igreja, olha, vai ter uma vigília, olha, vai ter, vamos lá, o culto dos jovens. Que mal vai ser a pessoa que está na presença de Deus, buscando Deus. Na verdade, tem um bem nisso aí, um bem maior. Eu recebi, às vezes, um emprego de um pai, a cura de uma mãe, de um filho. De várias situações. É verdade. Eu, eu, eu vejo assim também, pastor. Você tá de parabéns, olha, pelo menos, as vistas, olha, a gente se realmente tá ótima. Pastor, o que eu podia fazer, eu já fiz. Agora com o senhor. Vamos degustar, vamos degustar. O senhor garante aí? Eu garanto comer. Então pronto, então vamos lá. Vamos lá. Você vai ver que maravilha. Nossa, vou ver. Ah, pastor, você viu o senhor aqui no feijão? Isso aqui é um andu, que delícia. Eu vou botar um pouquinho pro senhor, pra você manter essa forma que o senhor tá. Viu? Isso. Um tanquinho, né? pro pessoal pensar que o senhor come pouco também, né, pastor? Você botou até demais. Oi, pastor. Ô, gente. Mas bota um pouquinho de arroz. Vou botar um pouquinho de arroz aqui. Vou lhe servir aqui. É, velho. O pessoal tá olhando aí. Será isso aí é Coca-Cola ou o que é isso aí? Ah, o suco de uva, pastor. Integral. Ah, suco, né? Não pode confundir. É suco, viu, pastor? Suco de uva. É. É, quem que o pessoal pensa que... Vê isso aí que é... Bom, Coca-Cola não é... O pastor pode, eu posso também. É, não. Então, agora, eu posso me servir, velho? Pode, pastor. Fica à vontade. Pega essa capinha aí que tá... Pronto, aqui bem sequinha. Olha que coisa maravilhosa. Eu vou pegar um pouquinho do cocinho, que eu tive na participação também. É, a sua participação tá aqui na participação, no tocinho. Aqui. Também. Pronto, velho. Muito agarquinha. Estou satisfeito aqui. E nós queremos, né, agradecer a você, Bérona, por ter aberto as portas da sua casa, da sua cozinha, pra nos receber. Aprendi. Não sei o que eu vou fazer sozinho em casa. Vai, que daí vai voltar o senhor, vai fazer. Pronto, mas, hum, olha, daqui a pouco eu vou provar, mas já, de antemão, queremos agradecer a você, né, verdadeiramente, assim, sentimos em casa, o, sabe, o bode tá, assim, tá cheirado. Tá cheirado. Aparazível aos olhos, vamos degustar, que Deus continue abençoando você. E nós temos aqui o suco de uva, que nós usamos sempre na nossa ceia. E, me lembrei agora do versículo que Jesus disse em João, capítulo 6, que nós precisamos comer do corpo dele, e beber do sangue dele, pra que tenhamos vida em nós mesmos. Então, verdadeiramente é isso. Ele é o nosso masterchef, né, ele é o nosso masterchef, ele que nos ensinou a comer do corpo dele, e a beber do sangue dele, pra que tenhamos vida, e aí, ou pegar um outro versículo fora do contexto e colocar, e vida em abundância. Amém? Então, agora nós vamos degustar. Não sei se Bel, ele quer falar alguma coisa, Bel, fique à vontade também. Fique à vontade também, quando quiser, vir mais vezes, gravar mais vezes. É a primeira vez que eu tô saindo na televisão, pastor, é uma equipe de produção dessa. É a equipe de primeira, né? De primeira. Mas nós faz jejum hoje, Bel. Arroz, vamos liberar só o arroz. Não, tem que botar a gente pra usar esse negócio todo aqui. Esse negócio todo, essa direção. E tal. Mas eu já agradecer, né, a sua presença aqui conosco. É um motivo de muita alegria, você estar na minha casa, juntamente com a minha família. Mas vamos comer do bode, que é o que acontece. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Um bodezinho pra vocês. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar nota aqui, deixa eu ver aqui, viu? Hum, pastor, tá bom. produção, você não sabe, vocês estão perdendo. Hum, pastor, não vale mentir, pastor, não mente. Tá bom. Tá fácil aí, meu Deus. De verdade. Hum, 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto